Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. E se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz essa questão. Calcule a concentração comum de uma solução que apresenta 600 ml de solução e 0,6 gramas de soluto. Bom, se a gente tem 600 ml de solução, esse aqui é o nosso volume. E nós sabemos que temos uma massa, porque está na unidade de gramas, a gente diz que a gente tem aqui uma massa de soluto. Imaginem vocês um recipiente, qualquer recipiente, e dentro dele a gente vai colocar um líquido e um sólido. O líquido que a gente coloca aqui dentro desse recipiente, ele é chamado de solvente. Então, eu coloquei um líquido aqui, e esse líquido aqui é o nosso solvente. O solvente é ele que dissolve o soluto. Os dois juntos, o soluto é o sólido que eu vou colocar aqui dentro, tá? Soluto. O soluto eu coloquei uma massa dele. A massa do soluto geralmente representamos como M1, tá? Quando eu coloco o número 1 aqui, eu estou dizendo que é a massa do soluto. A massa do soluto é de 0,6 gramas. E o solvente, ele tem um volume. Só que o volume que a gente tem aqui não é o volume do solvente. Esse volume é o volume da solução. 600 ml da solução. E o que é a solução? A solução é a soma que a gente tem de soluto mais o solvente. É isso que a gente chama de solução, tá bom? E o volume da solução, o volume da solução, ele é de 600 mililitros. Só que a gente quer fazer o cálculo de uma concentração comum. E a concentração comum, ela tem uma forma. A concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que nós precisamos nos atentar ao fato das unidades de medida. A unidade de medida que a gente tem da concentração comum é o grama por litro. Significa que eu preciso de uma massa medida em gramas. E eu preciso de um volume medido na unidade de litro. Para que eu possa ter o grama por litro de um lado da equação. E do outro lado da igualdade, eu tenho que ter a mesma coisa que é o grama por litro. Se você notar, a massa está ok. Só que o volume não. O volume eu tenho na unidade de ml. Então, eu vou precisar converter esse volume de ml para litro. E fazer isso é fácil. É só você dividir o volume que você tem por mil. 600 dividido por mil vai ser um volume igual a 0,6 litros. E esse volume de 0,6 litros é o que você vai usar dentro da fórmula da concentração comum. A concentração vai ser igual a 0,6 gramas dividido por 0,6 litros. Bom, eu tenho o mesmo valor em cima e embaixo. Quando eu for dividir, vai ser igual a 1 o nosso resultado. 0,6 dividido por 0,6 é igual a 1. 1 o que? 1 grama por litro. Isso daqui é a nossa concentração comum. E nós terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Bom, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.